Atenção, você da Zona Sul também pode contar com uma 6C pertinho de você, Gilson, gerente da 6C aqui do Jardim Satélite. Fica onde a 6C? Fica dentro do Vale Sul Shopping. Olha só que legal, você tem toda a comodidade, estacionamento é por conta da 6C. Isso. Não é mesmo? E lembrando que nessa unidade você encontra alguns produtos, linha de produtos 110 também, né? Exatamente, temos aqui 110 e 220 volts. E tem promoções, toda semana a loja tem promoção. Então, Cuba, olha só que Cuba legal, Cuba de vidro essa, linda, hein? Preço? Por apenas R$ 99,90. Porcelanato Elizabeth, o preço eu fiquei sabendo que está imbatível. Exatamente, o melhor do mercado, R$ 39,90. Bloco de vidro, casa nova, por apenas R$ 6,90. E para encerrar, uma dica legal para o dia dos pais, né? Uma furadeira, um presentaço, furadeira de impacto da Good Year por apenas R$ 87,90. Além dessas, tem muitas outras opções que você vai encontrar na 6C. Pode pagar em até... Dez vezes, sem juros. A que você ganha acumular seus net points também e pode trocá-los. 6C do Jardim Satélite fica onde, Gilson? Avenida Andrômeda, dentro do Vale Sul Shopping. Ainda você conta com orientação de arquitetos aqui nessa loja. 6C, tem mais para você. Casa, decoração e construção. Vem. Música